Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Karina Bora começar esse vídeo, gente Então pessoal, eu gravei do meio de novembro ao meio de dezembro todos os dias E assim, foi um desafio pra mim, já comecei já me desafiando, virando o ano me desafiando Eu consegui, gente, foi muito cansativo Eu gravava os vídeos, gravava assim e editava, porque eu tenho que gravar e eu tenho que editar Eu que faço tudo sozinha e editava Onde eu estivesse, eu tava com o meu notebook, meu Macbook na casa E editava, gente, esse é corretivo da Bruna Tavares Esse é uma que fala, contando pra vocês um pouco, tá? Aconteceu muitas coisas boas, muitas coisas chatas nessa virada Mas enfim, a gente cresce, a gente aprende Bom, vou me maquiar aqui com vocês, já vou falando Esse é o jeito que eu me maquio habitualmente, não tô usando base todos os dias Então eu tô colocando esse corretivo aqui, que eu já tô com umas olheiras gritantes Não sei se dá pra vocês verem Tô gravando na luz do dia É desse jeito que eu... gente, eu esqueci de pegar o espelho Então aqui do lado tem um espelho E eu vou dar uma olhadinha aqui pra falar com vocês Olha, eu nunca fiz uma programação aqui no canal com vocês Falando, ah, eu vou gravar assim ou assado Ah, eu vou fazer isso ou aquilo Porque eu não me sentia, assim, segura pra falar isso Porque eu acho que tem que ser bem segura quando você vai fazer isso Então, tipo assim, ah, eu vou gravar de terço e quinto Ah, eu vou gravar de terço e quinto O ano passado, no meio do ano pra cá, eu comecei a ajeitar o canal A postar pra vocês também Isso aqui é o da Maybelline, o meu é o Caramel Tá? É tudo corretivo Eu comecei a me ajeitar e consegui, às vezes, gravar três vezes por semana Às vezes quatro, tipo, às vezes um dia sim, um dia não Às vezes eu gravava todo... eu tinha vídeo todo dia Então, não foi uma coisa muito certa Só que eu libero os vídeos depois das dezenove horas Então, dezenove horas até... tipo, às nove e dez Tem vídeo no canal, tá bom? Então, esse ano não vai ser diferente Gente, eu trabalho com cabelo Então, às vezes é puxado pra mim Ter vídeo aqui toda hora, assim Eu não posso falar, ah, vai ter de terça e quinta E terça e quinta vocês estão esperando e não vai ter... não seja terça e quinta Um dia sim, um dia não É puxado É puxado, mas eu consigo melhor Que aí é dias alternativos E quando eu não consigo, eu pulo um dia, tá bom? Então, soma aí de três a quatro vídeos por semana Depois das sete Das dezenove horas, no caso, tá? Gente, eu tô me maquiando desse jeito pra ir trabalhar Eu não tô fazendo muito Aí eu vou vim com o meu pó da MAC Esse é o Medium Deep Tá? Eita, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui, ó Tem uma cor mais escura, uma clara É, eu tô meia bronzeadinha Então, tudo vai ficar claro mesmo E eu não tô com tempo de pegar a base e misturar Cor certa Só vou por pastelar, assim Então, é isso Planos Eu tenho muito planos Pro canal Eu tenho metas Metas Uma coisa é desafiar, né? Metas Tem umas metas Mas Eu vou anotar, gente Tô com uma Agendinha até aqui Pra mim, anotar na primeira folha As minhas metas Não vou colocar um monte de meta Porque vai, né? A gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance Aí eu vou ver esse cara Da Fit Me Que é o Marrom neutro Número 10 Que é esse aqui Aí eu passo aqui, ó Na minha Aqui Pra dar uma Escurecida Só mais disso que eu tô fazendo Não precisa de muita coisa, não Mais cara natural, sabe? Pra trabalhar eu tô preferindo Que é base Todas essas coisas me Ai, gente Bom Tô querendo trazer mais vídeos de transformação Com maquiagem, tá? E eu sempre vocês me falam Ai, mostra o produto Não sei o que, não sei o que E às vezes é muito difícil pra mim Porque É Esse aqui dá boca roda Porque às vezes eu quero gravar acelerado Parece que o vídeo fica grande Mas eu vou Vou começar a gravar direitinho pra vocês Tá? Vou fazer mais maquiagem Alguma coisa assim Pra não ficar só de colocação Muita gente, gente Eu quero que vocês deixem aqui no comentário Porque muitas pessoas me seguem Vem pelo conteúdo dos vídeos que eu faço De colocação E não pelo meu Por mim, entendeu? Vem porque tá vendo a colocação Como ficou antes e depois Então se você tá aqui por mim Deixa aqui no comentário Tô aqui por você Que aí eu sei que vocês gostam de ver Vídeos de mim Na minha vida Não só de colocação De colocação Ou de lace Tá bom? Então, gente Eu vou colocar essa lace aqui É uma 4x4 Depois eu venho falar pra vocês Já tem vídeo dela aqui Eu vou deixar aqui Da onde comprar, gente Isso aqui é menos 50 dólares Que é o valor que pode entrar no Brasil E ela tem uns ganchinho E ela tem uns ganchinhos aqui Eu vou encaixar ela Mas já tem vídeo dela aqui no canal Então, quem quiser Eu chamo ela de lace de emergência Porque às vezes você quer sair E não sabe o que colocar E eu amo essas daqui Que não precisa colar Não precisa fazer nada Só encaixar Tá? E... Então... Olha Eu chamo ela de... Gente, eu encaixo ela Na minha cabeça Você encaixa Eu encaixo O grampinho E fica Perfeito Tá? Só que aí Agora eu vou Arrumar ela Que ela tava ali jogada Então, gente Eu tenho muitos planos O que eu quero mais falar pra vocês Quem não me segue No Face Eu vou deixar aqui O meu Face Eu nunca deixo O meu Face aqui, gente É bem raro Mas eu vou deixar Porque é só no Facebook Onde eu posto Oportunidades de... É tipo assim Pro salão Quem é daqui de São Paulo Que queira Fazer alguma coisa Lá no Face Eu posto É oportunidades Algumas promoções Alguma coisa Eu posto lá nos grupos Então se você For daqui de São Paulo Quiser participar É só no Face Que você vai encontrar As minhas oportunidades É... Queria trazer um quadro novo Pro... Pro canal Mas eu tô pensando ainda Pra ver se será possível Porque é uma coisa De pesquisar Isso aqui é... Já falei disso aqui, gente Pra vocês SOS De aloe vera Eu amo passar isso aqui Na Lace Tá? Gente, me ajudam aí Deixando o like Se inscrevendo já No canal Hoje foi mais Uma apresentação Né, gente Hoje é mais um Bate-papo mesmo Que eu não fiz Nenhum vídeo Pra dar Boas-vindas, né Do nosso 2020 Pra gente começar Ele com o pé Direito Com tudo Dando certo Na nossa vida Maravilhoso, gente Eu gosto de usar Eu gosto de usar ela Mais molhadinha Assim pra baixo Eu não gosto Ela muito armada Essa é uma lace De emergência, gente Eu sempre Quero sair E eu ponho ela Assim, ó Mas eu molho E ela fica Maldinha Fica uma Ó Fica bem bonitinha E aí Quando você quer sair rápido Não tem muito Não quer se preparar tanto Você pode colocar Ela é 4x4, ó Tá vendo? Ela não cola Eu não colo Mas aí você pode Dividir ela em 4 vezes Ó No meio também Tá vendo? Ó, se eu quiser Eu posso pôr ela no meio Assim também Tá? Aí vai de vocês Então, gente É isso que eu queria Falar com vocês É desse jeito Que eu me arrumo Todo dia Eu já tô É No calor base Deixa a gente Ah, que a pele é muito oleosa E eu não gosto De pele oleosa Eu gosto de pele mais sequinha Até que a minha pele Não é uma pele oleosa Mas mesmo assim Eu não Não gosto Então, ó Gente, lace de emergência É daqui Essas daqui Que você coloca E tá pronta em minutos Em instantes Então, é isso aí, gente É Eu queria só dar mais As boas-vindas Pra vocês Quero estar mais presente Aqui com vocês Quero que vocês me sigam Lá no Instagram Lá Underline Coisas, algumas promoções De lá que eu pego Várias meninas Às vezes Pra fazer as colocações Aqui Pra gravação De vídeo É lá que eu Pego as pessoas Tá? E aí é tudo É mais promoção Que eu faço Quem quiser Gente, o salão Tá localizado No centro de São Paulo Pra entrar em contato Deixo aqui embaixo Na descrição Tá? Se você quiser Tá agendando Seu horário Aí você agenda Com a gente É no centro De São Paulo República Mais perto do metrô Anhangabaú Você pode estar Entrando em contato Com o telefone Que vai ficar Aqui abaixo Do vídeo Então, gente Boas entradas Pra gente Boas entradas A gente já entrou Em 2020 Vamos entrar Com o pé direito Pensamento positivo E tudo vai dar certo Então, quem tiver A ideia de vídeos De quadro Aqui pro canal Eu não quero Só fazer vídeo Só de cabelo 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 Porque às vezes Não dá Mas eu vi que vocês Gostam um pouquinho De vídeo de looks De colocação Então eu vou tentar agregar Isso aqui no canal Tá bom? Então, um enorme beijo Pra todos vocês Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo